Em Minas Gerais bateu o novo recorde e produziu os maiores queijo e doce de leite do Brasil. No laticínio onde o queijão foi produzido, lá estava ele. Funcionários da empresa e voluntários passaram essa proteção, uma espécie de embrulho para presente. Aqui o queijo gigante nasceu. Os embriões foram esses equipamentos onde ele foi pasteurizado. Foram necessários cerca de 25 mil litros e outros ingredientes. O queijo atraiu as atenções. Assim que os portões foram abertos, saiu em carreata. O fim da carreata foi numa empresa de rações onde o parceiro dele já o aguardava. O queijo Minas padrão e o doce de leite. A dupla mais famosa de Ipanema. Agrada um paladar de adultos e crianças. Eu gosto de festa e de queijo e de tudo mais. Em 10 anos de comemoração, esta foi a sétima vez seguida que a dupla formou essa parceria deliciosa. O doce de leite e o queijo tiveram os recordes quebrados. 2.284 quilos de queijo. 212 a mais que no ano passado. Aí foi só cortar o queijo. O pessoal precisou colocar força. Os pedaços foram exibidos como troféus. Os 828 quilos do doce também alegraram a multidão que foi ao parque. 18 quilos a mais que em 2018. É oficialmente o maior queijo e o maior doce de leite do Brasil. Uma boa noite pra você e até amanhã.